LADARINHA PELAS ALMAS DO PURGATÔRIO 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 santos doutores, rogai pelas almas do purgatório, São Pio V e São Pio X, rogai pelas almas do purgatório, santos pontífices, rogai pelas almas do purgatório, São João Maria Vianney, rogai pelas almas do purgatório, santos sacerdotes, confessores e levitas, rogai pelas almas do purgatório, São Pio de Petreutina, rogai pelas almas do purgatório, santos frades e santos aremitas, rogai pelas almas do purgatório, Santa Terezinha e Santa Paulina, rogai pelas almas do purgatório, santas virgens e religiosas, rogai pelas almas do purgatório Santa Rita de Cássia rogai pelas almas do purgatório santas viúvas rogai pelas almas do purgatório vós todos, santos amigos de Deus rogai pelas almas do purgatório sede-nos propício perdoai-lhe, Senhor sede-nos propício ouvindo, Senhor de seus sofrimentos livrai-a, Senhor da vossa santa cólera livrai-a, Senhor da severidade da vossa justiça livrai-a, Senhor do remorso da consciência livrai-a, Senhor das tristes trevas que acercam livrai-a, Senhor dos prantos e gemidos livrai-a, Senhor pela vossa encarnação livrai-a, Senhor pelo vosso nascimento livrai-a, Senhor pelo vosso doce nome livrai-a, Senhor pela vossa profunda humildade livrai-a, Senhor pela vossa obediência livrai-a, Senhor pelo vosso infinito amor livrai-a, Senhor pela vossa agonia e sofrimento livrai-a, Senhor pela vossa paixão e santa cruz livrai-a, Senhor pela vossa santa ressurreição livrai-a, Senhor pela vossa admirável ascensão livrai-a, Senhor pela vinda do Espírito Santo, o Consolador livrai-a, Senhor no dia do julgamento Ainda que sejamos pobres e miseráveis pecadores, nós vos pedimos ouvir-nos. Vós que perdoais aos pecadores sinceramente arrependidos e por isso salvaste o bom ladrão, nós vos pedimos ouvir-nos. Vós que nos salvais por amor e misericórdia, nós vos pedimos ouvir-nos. Vós que tenes a chave da vida e da morte, da salvação, purificação e perdição eterna, nós vos pedimos ouvir-nos. Dignai-vos livrar das chamas dos nossos parentes, amigos e benfeitores. Nós vos pedimos ouvir-nos. Dignai-vos salvar todas as almas que gemem longe de vós. Nós vos pedimos ouvir-nos. Dignai-vos ter piedade daquelas que não têm intercessores neste mundo. Nós vos pedimos ouvir-nos. Dignai-vos admiti-las no número de vós seleitos. Nós vos pedimos ouvir-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dá-lhes o descanso eterno. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dá-lhes o descanso eterno. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dá-lhes o descanso eterno. Oração. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e de vossas servas a remissão de todos os pecados, a fim de que, pelas humildes orações da vossa igreja, elas obtenham o perdão que sempre desejaram. É o que vos pedimos por elas, ó Jesus, que viveis e reinais por todos os séculos. Amém. Amém.